Oi gente, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, né, eu vou mostrar pra vocês a minha manhã, tá? São 9 horas da manhã, eu acabei de acordar também E hoje vocês vão acompanhar comigo essa rotina, tá? Eu tô cortando umas carnes ali pra eu comer uma macaxirazinha Pra, né, o pessoal da Bahia começa... Ele tá descreendo O pessoal da Bahia conhece isso como um... Vou comer um maipinhozinho ali Uma leve resertinha fit Com carne de sertão que já tá aqui no fogo Ó E vocês vão acompanhar comigo hoje, tá bom? Então, já logo de cara, saindo do vídeo é rapidinho Dá o like, se inscreve no canal, tá? Porque vai ajudar bastante a gente aqui no crescimento E eu estou desempregado, né? E é isso aí Eu também tô estudando um pouco aqui, gente Eu tô estudando aqui novo guia de fotografia da Nacional Geográfica Eu vou baixar ali em PDF e tal Pra me especializar mais na fotografia Porque é o que eu gosto e é o que eu vou seguir Independente do que aconteça Vou ser fotógrafo Então é isso Acompanhe esse dia de hoje que tá muito legal Tão ligado que o assunto do momento é o coronavírus Então eu vou fazer um chá de levadoce, tá? Porque é eficaz na não contaminação do vírus coronavírus E é isso, né? Tomem seu chá hoje Gente, creio eu que essa aqui seja a melhor marca Tá? De chá De sachêzinho assim Pra gente fazer o chá e tal E não tem segredo, tá? Você só bota aqui a quantidade de água Que você vai tomar, sabe? Botei aqui tipo uma xícara Que meu namorado ali foi trabalhar Então eu vou tomar só hoje E é isso, não tem segredo Bom, aqui gente Eu vou mostrar pra vocês que realmente não tem segredo A água já feveu Aí agora a gente vai pegar Pô Peraí que eu Tem que ver um jeito aqui pra pegar Vamos pôr aqui na Na xícara, né? Pronto, encheu o copo Encheu a xícara, já descarta a água Pega o sachê Que meu sachê já tá aqui já Pronto Pegamos o sachê E levamos diretamente A água Não tem segredo, gente Juro pra vocês que não Realmente não tem segredo Aí a gente dá umas Balançadinhas assim Agora só não puxa muito assim Forte Porque senão esse fiozinho sai Tá vendo que é Colo botado ali Então esse fiozinho sai E fica muito barril Pra você mexer Porque a água vai estar quente E você não vai botar o dedo na água quente, né? E pra adoçar, gente Eu não recomendo também Não é fazendo propaganda de nada aqui, tá? Eu não recomendo que vocês botem açúcar Eu recomendo que vocês coloquem zero cal Porque zero cal é uma paz Tá doce pra caralho Ó, não, tá salgado Deixa eu abrir aqui Olha, nos meus chás A gente bota Seis gotas Um, dois, três, quatro Cinco, seis Eu gosto de botar seis gotinhas Seis a cinco gotas E como eu não gosto de beber nada gelado Nada quente Eu vou deixar meu chazinho Aqui Esfriando Aí ele vai ficar esfriando E daqui a pouco eu volto pra tomar E agora vamos voltar aqui pra A carne do sertão E com a minha macaxeirazinha Que eu vou comer Fome Tô jejum ainda, gente Como o amiguinho de vocês ainda está em jejum O que é que eu vou fazer? Eu Vocês estão vendo ali Que eu já estou preparando a macaxeira pra comer, né? Mas Eu estou com fome Aí foi por isso que eu preparei aquele chá Não vai encher minha barriga, né? Mas Vai amenizar um pouquinho do meu Da minha fome E a minha barriga Não vai roncar muito Bom Eu botei a água ali do Da carne do sertão pra escaldar Tá? Pra você que não sabe É que eu aprendi também esses dias, né? Escaldar É a gente botar na água Três vezes pra ferver Três vezes o que eu falo Vai depender da quantidade de sal que tiver na carne Que você comprar, entendeu? E tá ali escaldando E É isso Daqui a pouco Quando terminar escaldar Eu vou mostrar pra vocês E eu vou tirar E Fritar Pra comer com a A macaxeira Gente, é o seguinte, né? Aqui em casa ainda não tem Não tem nada pra fazer suco Porque Enfim Enfim Início de mesa é barriga O dinheiro vai todo embora Aí agora eu vou ter que ir lá na vizinha Aqui do lado Que Né? Uma coisa que eu nunca fiz Mas eu vou fazer hoje Porque eu vou pedir limões a ela Porque na frente da casa dela Tem um pé de limão Só que eu vou de noite Pegar lá Na frente da casa dela Porque De dia Deve ter gente lá na frente, né? Então hoje eu vou pedir Vou ser um carinho Um cavalheiro Diferente, sabe? Não vou roubar limões Hoje eu vou pedir limões Então é diferente, né? Então é isso aí Eu vou lá e volto Gente, é esse pé aqui Que eu quero pegar limões Mas a vizinha mora aqui Pronto, família Consegui pegar os limões Eu chamei, né? Ninguém atendeu Aí eu aproveitei Fiz ó, fiz limões lindo Mas eu vou fazer um suco Muito gostoso Gente, agora eu vou fazer um suco Todos os meus amigos sabem Que eu odeio comer as coisas sem suco Porém Uma amiga minha Que é nutricionista Ela me falou que É errado a gente comer A gente comer assim, sabe? Assim que a gente comer Beber algum líquido É errado A gente tem que esperar 30 minutos Mas eu não sou Eu não sou dessas pessoas Assim que cuidam da saúde Eu gosto de comer o que eu quero Que eu tô afim Sou que nem a Anitta Deixe que digam Que falem Deixe isso pra lá Vamos lá Bater o meu Suquinho de limão Do pé da vizinha Que foi furtado de novo Dessa vez Eu ia pedir Mas ela não saiu Então o problema é dela Gente, me perdoem, tá? Eu falei que ia gravar Eu fazer no café Mas não deu Então agora eu vou Lá na lotérica Que minha mãe depositou Um dinheirinho pra mim Aí eu vou comprar óleo Óleo de cozinha Ai meu Deus Eu esqueci o que é que eu vou comprar Piscianos é assim Esquece das coisas Eu vou comprar Ai meu Deus Óleo Meu Deus Eu ia comprar o quê? Agora eu vou ter que Mandar mensagem Com o meu namorado Pra perguntar Amor, o que é que eu vou comprar? Ah gente Manteiga e óleo Eu tinha esquecido Mas agora eu já lembrei Então Vamos de lá São Paulo tá tudo neblinado Será que é coronavírus? Gente, olha o que eu achei Da frente da casa da mulher Uma cadeirinha pra gente se sentar Amiga, deixa eu sair daqui Coronavírus deve pegar frio Então vamos lá O governo manda a gente ficar em casa? Manda, né? Mas olha o que a gente faz A gente sai pra rua Pra se exibir Mas a gente tá aí de volta Então Antigamente eu tinha vergonha de gravar na rua Hoje em dia eu não tenho mais E É isso gente Tem umas lojas aqui de roupa Que você encontra roupa Super, hiper, mega barata Eu achei um moletom de 240 reais Mas também É o moletom Vocês Olhando assim Porra Vocês se apaixonam logo de primeira É o moletom Bote fé Gente, já tô na alopeca Aí a mulher tossiu ali Aí eu já dei um grito Ai meu Deus Coronavírus Aí eu tô aqui agora, velho Morrendo de medo E eu não vou tocar em nada Eu não vou gostar em nada Não pode estar em nada Ai meu Deus Eu não vou tocar em nada Gente Moça Saca 20 pra mim por favor Aí Aí vocês vão ver Quando ela mandar eu Botar o dinheiro Botar assim Eu vou botar com o pin drive O número Porque eu não vou tocar com o dele não Muita gente já ficou nesse negócio É o alopecame Vamos lá Gente Mas o pior de tudo Foi quando a moça da lotérica Falou que meu cartão My car Estava sem saldo Sendo que minha mãe já tinha depositado o dinheiro há uma hora Olha a minha cara Tá sem saldo Ou a senha tá errada A senha tá errada Eu tô perdida Velho Eu odeio ir no mercado Porque sempre acontece isso Eu nunca acho as coisas Nunca acho Agora manteiga Você nem onde é que tá Eita Encontrei duas meninas ali né Aí eu já falei Menina, menina, menina Menina Se inscreve no meu canal Super gente boa Elas velho Adorei Ena Ena A Ena 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 Tchau, tchau.